Deixa eu dar uma palavra aqui, que eu estou com a língua coçando há muito tempo. Deixa eu falar uma coisa. Você vai aproveitar sobre essa questão de trazer para o lugar comum aquilo que é especial. Gostaria de informar a quem escreve hinos que não existe licença poética para Deus. Eu vou te explicar o que é. Deus não é tratado de você nunca! 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 Para Deus não tem licença poética não, meu filho. Deus é Senhor! Vai para um judeu e chama Deus de você. Vai lá! Vai lá para um judeu para dizer, ó, Deus é você. Como é que é? Isso é uma blasfêmia. Isso é uma afronta. Eu gosto de você. Quero estar com você. Estar com você é comigo, é com o outro. Só quero, só quero. Só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver Jesus. Só quero, só quero ver o Senhor. Só quero, só quero ver você, rapaz! Nós estamos vulgarizando o santo. E você sabe o que é Senhor? Você tem a ideia de Senhor pensando que Senhor é aquela autoridade do teu pai ou do chefe? Senhor, Adonai, você é escravo! Ele é absoluto sobre você. Esse é o sentido. E diversão. Então, o povo gosta, ó, está se divertindo com coisa santa. Ensinando às gerações o que é debochar de Deus e o que é vulgarizar aquilo que Deus não abre mão. Amém. Amém.